Gosto tanto de você, mas ninguém sabe, nem você Meu coração não se cansa desse amor sem motivo e sem esperança Que é meu encanto, meu riso, meu canto e minha oração E se ainda vivo e só por esse amor sem motivo Por essa conscição infinito apertado no meu coração O coração não se cansa desse amor sem motivo Esse amor que é perfume e tristeza Se humi e canto e pranto e ternura e paixão Gosto tanto de você, mas ninguém sabe, nem você Tchau Tchau